É o Mr.Pack, só que eu faço a rima Você não entende, sua mente desanima Sabe por que, meu mano, eu tô big Esse menor quer ser pra que eu big Mas tomar os papé pra big Eu sou papé pra big Se liga, meu parceiro tá ligado Vem na paz de Dalha Lama Então pode botar uma bota em mim Porque a tua cara é força E hoje eu piso nessa lama Só que você é só macumba Pode botar uma bota em tua bota Vai dar um bico na tua bunda Sabe por que, meu amigo, é ação Mr.Pack, a bota na tua bunda Te chuta pro Paquistão Eu sou macumba e boto o dedo na ferida Veja só se eu não sou caboclo mais gordo Que tu viu na vida Acabo contigo, tu fez tua missão suicida Que missão suicida Mano, tu sabe que eu te bato na batida É que você só se pode igual o Pato Donald É que o Tranca Rua te trancou Foi dentro do McDonald's Olha, meu filho, já vai me descer aqui no Ferranela Você pode chamar Tranca Rua Ele tranca a rua Mas as grades abertas na favela Mano Só que eu vou fazendo um meu rap que é verdadeiro Sabe por que, essa irmã eu revide Ele é o Zé Pilintra encostado na esquina do Habib É o Zé Pilintra misturado com o Madimbu É o Pato Donald, você falou então Vai tomar no suprimê com essa casada Que não tá no time com a empata improvisada Barulho é a família Ooooooo Situação de balde level 5 Que esperou Situação de balde level 5 Caralho Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Toma azul, não deixa Não deixa Lembração, votação É da Zé O ainda Caralho Quem achou melhor, quem achou melhor as rimas de F.L faça barulho Ooooooooo Quem achou melhor as rimas de Mr. Park faça barulho Ooooooooo F.L Ooooooooo Mr. Park Boa O segundo público F.L Estrada 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 Caralho Vai bandido Deu terceiro round, deixa eu puxar uma Vai família, levanta a mão Deixa bem o que a gente vai falar isso Fala do Iphone Qual foi do ponto? Fala do Iphone Da coroa e do Iphone Vai dar um rolê só pra lhe dar pra vocês uma coisa Vem, 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 vem Vem que batalha não é rolê Batalha não é rolê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ah, 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 ah Batou-te em frente a F.L Sendo que você é garoto novo Tu veio lá da Z.O.I. e tu vai voltar pra zona ovo Aí, menor, pega essa visão do trocadinho Acabo contigo, parceiro, e esse é o analiso Que segurar o ovo, mano, é proceder Só que quem perdeu o round de resposta Aqui foi você Aê, sabe, meu mano, que você pereceu Então quem segura o ovo aqui, mano, não fui eu? Esse aqui tá com a decorada na aposta Como que no bate-volta vai ter round de resposta? Ó, se liga o bagulho é bate-volta Você decorando dessa forma me causa revolta Ele quer falar de decorada, na verdade Eu faço a minha rima, eu mando na humildade Aqui tem que ter sagacidade Falar de decorada até porque essa é a sua especialidade É, minha especialidade Hoje aqui você tá bacalhando o eco-pac Você batalhou o eco-pac Eu só vou parar de decorar o dia que tiver Alzheimer É, falou até que eu tô bacalhando Só que meu mano aqui eu já vou rimando Sabe por que eu tenho o meu critério Contra MC que só vacar a batalha Eu nem batalho sério Ah, você nem batalha sério Tu tá ligado, se ligar, parceiro Eu tô na dalha lama Tu tá ligado, se ligar, não sou o nego drama Mas tá ligado, tá um comédia E tu vai pra cama É, mano, só que seu ataque é kamikaze Você não deu grudama, realmente Vai perder a primeira fase Até porque ele passou Você achou que ia passar, mas ficou Barulho pra batalha, rapaziada Chusco Silêncio pra votação Pra caminha esquerda Mão pro alto e barulho SL à minha direita Mão pro alto e barulho Segura o público SL Jurados 3, 2, 1 SL pra posse Boa, mano Que noite Mão pro alto e barulho